Fala galerinha do YouTube, nesse vídeo aqui eu vou estacionar vocês como tá gravando um DVD maior que 4.7GB, por exemplo, um DVD de 5GB, 6GB, 7GB, por aí. Tem uma mídia de 4.7GB, né? Uma mídia normal, mais tradicional. Vocês vão estar precisando desse programa aqui, o DVD Shurink. Vou estar deixando o download dele aí na descrição do vídeo, para vocês poderem baixar. Então, vamos lá. Eu vou estar aqui abrindo o programa. Pronto. Depois de abrir o programa. No caso aqui, eu já... Vamos abrir o programa, né? O programa aqui está aberto. Eu tenho aqui um DVD que é maior que 4.7GB aqui, que eu vou fazer de exemplo, para vocês verem. Aqui, como vocês podem ver, esse DVD aqui tem 5.63GB. Então, se eu botasse uma mídia normal, comum, né? Que vende de 4.7GB, ele não ia gravar. Iria dar erro. Então, eu vou estar aqui, se não, você está aqui fechando. Aqui, eu estarei clicando em Open Disk. Aqui, eu vou estar selecionando o meu disco, meu HDVD. Clicando em OK. Aqui, ele vai carregar o disco. Vou dar uma paulada aqui no vídeo e já volto. Pronto. Agora, terminou aqui de carregar aqui o disco. Vocês podem ver aqui que o tamanho dele já diminuiu, né? Ficou em 4.4GB. Então, automaticamente, ele já fez a compressão. Compressão do disco. Comprimiu o disco, né? Aqui, em compression 7, você deixe em automática, ele vai automaticamente comprimir o disco para uma mídia de 4.7GB. Pronto. Feito isso. Você pode estar aqui, clicando em Backup para estar copiando. Aqui, Select Backup Target. Aqui, você vai estar deixando marcada aqui essa primeira opção. Grava Uni Wait Nero. Aqui, ele vai estar gravando. Pelo Nero, né? É importante que você tenha o Nero baixado, instalado no computador. Se não tiver, tem um vídeo aqui ensinando como baixar e instalar o Nero 7. E aqui vai ser a pasta. Onde ele vai estar salvando o DVD temporariamente. E depois vai estar passando para a mídia. Aqui, em Bullying 7, você vai estar deixando aqui em 8x. Em 8 ou 4, o que você preferir, se eu for entre 8 ou 4. Com 2, você escolhe a velocidade. Eu deixo em 8, não tem nenhum problema, não dá nenhum erro. E aí, você está clicando aqui em OK. Pronto, aqui ele começou a fazer o Backup do filme. Aqui, ele vai estar salvando o DVD no seu HD. E depois vai estar gravando ele em uma mídia que você está colocando o vídeo depois. Vou dar uma paulada aqui que ele vai demorar um pouquinho e já volto. Aí, galerinha, o vídeo está aqui já no final. Está aqui terminando de salvar o computador. Quando aqui acabar de salvar isso aqui, carregar. Ele vai estar pedindo para vocês estar colocando uma mídia virgem. Ele vai pedir para vocês colocarem uma mídia virgem. Mas, para vocês colocarem, ele vai começar a gravar automaticamente o seu disco. E quando terminar de gravar, ele vai abrir a gaveta. Como abriu aqui agora, você colocar o DVD virgem. E vai estar gravado o seu DVD. Aqui eu vou cancelar, porque eu não quero gravar esse disco. Então, vou estar aqui cancelando. Pegando em sim. Aqui eu cancelei, está dizendo manifestar o arquivo. Fica aqui em OK. Aqui eu deixo OK mesmo, cancela aqui. Agora, digamos que você não está no DVD. Você tem um arquivo já baixado aí. Você salvou antes, né? E você quer fazer essa compressão, quer diminuir ele para gravar. Como, por exemplo, aqui eu tenho esse DVD aqui. DVD aqui, 7 GB. E vou estar colocando ele aqui, para vocês verem. Pronto, ele apareceu aquilo ali, mas já encontrou o fio. DVD, 7 GB. E foi a mesma coisa, automaticamente ele já diminuiu o tamanho do arquivo, né? Para poder estar gravando, uma bíblia de 4,7 GB. Então, como vocês podem ver, não tem muita dificuldade. Eu espero que vocês tenham entendido. E qualquer dúvida que vocês tiverem aí, pode estar comentando aí o vídeo aí que eu estarei respondendo na menina do possível. Curta o vídeo aí se te ajudou e se inscreva no canal aí, que vai dar uma força. Valeu, galera. Obrigado aí. Fui.